E a gente continua falando sobre acidentes de trânsito, ao vivo com o repórter Alain Garcia. Diariamente nós noticiamos graves acidentes aqui no Cidade, o que contribui para esse crescimento. Não é, Alain? O que contribui, na verdade? É sim, viu? É, Protássio, a imprudência... Eu estou aqui no cruzamento da Júlio Marques Luz, que é a antiga avenida Jatiuca, com a rua Eliseu Teixeira. E só aqui, nesses 15 minutos que nós estamos com toda a nossa estrutura para entrar ao vivo montada, dois motociclistas percorreram trechos curtos, mas na contramão, principalmente na avenida mais movimentada que nós temos aqui. Aí o acidente acontece e vai dizer que foi um azar. Não, não foi. Foi imprudência do motociclista. Até dezembro do ano passado, o Detran registrava 396 mil motocicletas. O Antônio Monteiro, que é especialista em trânsito, acredita que agora a gente já ultrapasse a casa das 400 mil motocicletas. Antônio, boa noite. Você acha que essa quantidade gigantesca de motocicletas aí pelo Estado, né? É sim um agravante. Boa noite pra você. Boa noite, boa noite, Protrazio. O que a gente coloca a princípio é que a moto não seria o problema. A moto foi uma solução encontrada para as pessoas pelo problema da mobilidade. Veja o quanto o carro hoje é caro, o quanto o combustível é caro, né? E quantas a gente tem ruas travadas aqui, principalmente na capital. Quando você vai também para a questão do transporte público, na capital é deficitário. Piorou nas cidades do interior, que praticamente é inexistente em algumas áreas. Então, a população correu para a questão da moto como solução de transporte. E aí a gente sai, como você colocou, para hoje mais de 400 mil motos registradas em Alagoas. Onde no ano de 1990 eram apenas 400 mil. Então vejam que em 30 anos apenas, ela multiplica por 100 a quantidade de motos. E ainda tem um outro agravante também, que os números mostram que são 100 mil motos a mais do que pessoas habilitadas. Então veja que ainda tem um número gigante de pessoas e motos sendo pilotadas, sendo guiadas por pessoas inabilitadas. E até os números mostram, os números oficiais estatísticos do RENAES, que é o Registro Nacional de Estatística, que quase 40, acima de 40% dos mortos são de pessoas inabilitadas. Então, você colocou um ponto bastante importante, que é a questão da imprudência. Mas a gente também coloca a questão da imperícia de pessoas, principalmente no interior do Estado, que assumem o controle da moto inabilitado. É possível até encontrar crianças guiando a moto. Vocês mesmos já fizeram várias reportagens sobre isso. E é, infelizmente, uma realidade de que pessoas com crianças com 10, 11 anos, recebem essa liberdade do pai ou da mãe para guiar e reforçar que isso é crime e o pai pode responder. Acabou de passar um motociclista com uma passageira atrás, os dois de chinelo. Isso é proibido ou é permitido? A própria legislação fala de calçado fixamente adequado aos pés. Então, a sandália é proibida. E aí a gente vê o problema com a questão da viseira. Crianças abaixo de 10 anos também não podem andar em moto. E, infelizmente, o que a gente vê, até inclusive em Maceió, recentemente a gente flagrou, na Avenida Mino Marcelo, o casal e mais três crianças. E só quem estava de capacete era o condutor. Então, a gente vê uma série de situações, como você citou aqui, a questão de motos pela contramão, motos em cima da calçada. Em qualquer semáfora que você estiver, você vai ver essas pessoas atravessando, cruzando o sinal vermelho mesmo de moto. Então, há uma série de situações que provocam, provocadas pela questão da imprudência. Mas é importante também a gente frisar, que, como diz o sistema Visão Zero, que as vias deveriam ser projetadas para perdoar a situação. E a gente fez uma matéria também com vocês aqui, a exemplo, daqueles cotocos de proteção do poste, como coloca a Maria na matéria. Então, veja que uma situação, um elemento de concreto, já é um absurdo, como a gente está vendo aqui em várias situações, o poste na guia. Então, qualquer situação de desvio, o motociclista dá de cara no poste e vem a falecer, porque a moto não é o para-choque, o para-choque é o peito. E aí, você ainda coloca essas proteções de concreto com a justificativa de que não é para derrubar o poste. Então, assim, que se terem o poste do meio-fio e não botar concreto, porque isso agrava a questão da morte. E a gente até já conversou com alguns bombeiros e fica claro que essa situação de agrava e piora o acidente. Ou seja, parece que está ali para proteger o poste e não o motociclista, né? Saiu até nota oficial sobre isso, né? É para proteger o poste e não o motociclista. Então, a gente vê uma soma de fatores de que a moto realmente não é um veículo que tenha proteção em sua carenagem. Não existe o respeito da questão da lei de trânsito, da contramão, do acidente de sinal. Existe a questão de motos guiadas por condutores inabilitados e ainda tem esses elementos que podem agravar a situação e aí matar. Monteiro, mais uma vez, muito obrigado pelas suas informações, pela sua participação, sempre trazendo aqui reflexões importantíssimas. E agora, para os motociclistas, exclusivamente para eles, cuidado na hora de sair. Não adianta ter pressa na moto. A gente vê tanta coisa, digo nós mesmo aqui da equipe, que andamos tanto, né? São cinco horas de área de trabalho e nessas cinco horas a gente vê cada absurdo, né, Protase? Você que também está nas ruas, quer colocar rapidinho para a gente terminar. Quero, porque a gente está num momento de proximidade de eleições municipais, né? E um outro absurdo que a gente encontra, às vezes, em alguns municípios é de mototaxistas com colete inabilitado. Então, veja o agravante dessa situação. E a gente até colocou, em algumas reuniões com prefeitos, do crime e da irresponsabilidade dessa situação. Então, é importante também, nesse cuidado, tá? Principalmente as pessoas que estão aqui assistindo do interior do Estado, que não pegar esse tipo de transporte com pessoas inabilitadas. Porque você está arriscando ainda mais a sua vida, contratando um serviço que deveria ser acompanhado pelos municípios, mas, infelizmente, é aquela situação que a gente repete sempre. Só existe 18 municípios com órgão de trânsito dos 102 do nosso Estado. E a gente encontra também essa situação de mototaxistas inabilitados pelo interior do Estado. Antônio, obrigado mais uma vez. Protássio, volto com você.